Falo acêntrica, quando eu falo, eu falo, de um jeito torto e viesado, é tentando deixar claro que eu, mulher, tenho voz e também falo. E vila de gente, e vila da minha vida, dos meus pesadelos e realidade, realidade e sonhos, de cidade fantasma te chamavam, tudo desconhecido, ninguém me encantava, sofri com a dor, mas não perdi as raízes da minha infância, amigos que eu não vejo mais, amigos que ficaram pra trás, amigos que não esqueço jamais, e favela querida, Novolanda é seu nome, alegrias ao entardecer, bola, peteque, muita correria, Isso sim é que é infância Obrigado 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 Obrigado.